Cês acharam que tava ruim os bugs que a atualização da MIUI trouxeram pro Mi 11i, então se liga o que aconteceu com este Note 10 aqui. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e tô aqui com esse Redmi Note 10, que é o mesmo que eu usei no meu unboxing e testes aqui do canal um tempo atrás, menos de um mês, e eu fiz vários testes com ele e tava 100% normal, eu vendi pra um amigo meu. Mas logo antes de vender, eu tinha atualizado ele, eu fiz muitos testes, fiquei mais de um mês com esse celular aqui, e aí eu vendi pra um conhecido meu aqui perto, e ele quis devolver, ele falou tantos problemas que eu peguei de volta, né, até pra satisfação do cliente e também por causa disso, não é culpa minha, é culpa da Xiaomi, e se vocês acharam que tava zoado o Mi 11i ou o Poco F3 depois da atualização, se liga nesse Note 10 aqui, ó, vou dar play num vídeo pra vocês verem o que vai acontecer, se liga, se liga, se liga, ó, ó, viram aí? Exatamente nada. E o que acontece? Bug no sensor, mas desse aqui é o pior de todos que eu já vi. Se eu colocar o fone de ouvido aqui, colocar, tirar, colocar, tirar, colocar, tirar, eventualmente ele volta a funcionar o áudio. Vendi pro amigo meu, de Prudente, é uma cidade aqui perto, ali em São Paulo, e eu peguei e fiz muitos testes, e ele tava funcionando normal, 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 não acontecia nada, aí do nada parou o áudio. Aí eu liguei o fone de ouvido, funcionou normal, falei, ah, tá com problema de hardware no alto-falante. Levei na assistência, funciona normal, todos os falantes, não é problema de hardware, é o probleminha de software. Resetei, fiz essas coisas todas, galera, simplesmente ele não funciona, o áudio é constante. Eu coloco o play aqui no vídeo e aí não funciona, eventualmente ele volta a funcionar, depois para de funcionar de novo, tá bem bugadaço, tá bugadaço, não é bugadinho não, tá bugadaço. Aí eu ligo um fone de ouvido, desligo, ligo, desligo, ou reinicio o celular, ele volta a funcionar. Logo depois, ele para de novo. Então o Redmi Note 10 tá com um problema ainda pior, aparentemente é o sensor aqui de fone de ouvido, parece que eu tô sempre com fone de ouvido, porque eventualmente quando eu coloco o tiro, coloco o tiro, coloco o tiro, ele volta a funcionar o áudio. O rapaz questionou, né, achou que era um problema de hardware, mas realmente de vez em quando funcionava, ele falou, ele falou, ah, às vezes sai pelo alto-falante, às vezes sai pelo falante de baixo, mas tá com um problema. Eu levei na assistência, eu fiz vários testes e não tem nenhum problema de hardware, é tudo relacionado ao software e só começou a acontecer depois dessa atualização da MIUI. E esse óleo aqui eu comprei na China, então já tá fora do prazo de pedir algum reembolso, pedir alguma coisa, e até mesmo não é culpa nem mesmo da loja do vendedor, e sim um problema da MIUI, dessa última atualização. Então também acho sacanagem isso, peguei de volta porque era um conhecido meu, e também porque, sei lá, eu deixo aqui pra fazer testes de Gcam, um celular barato, de reserva também, pra colocar meu WhatsApp caso necessário, só vai ser chato porque eu não vou conseguir ouvir áudio, a não ser que tenha um fone Bluetooth, uma caixa de som Bluetooth, e olha aí. Coloquei pra reiniciar, pra mostrar o som pra vocês, e ele tá reiniciando pra sempre, não voltou a ligar. Então tá bem bugado esse Note 10 específico, né, não vai acontecer com todo mundo. Esta unidade aqui teve um problema grave, todos os bugs que eu mostro aqui, galera, vocês não vão ter em todos os celulares da Xiaomi, é um ou outro, que tem, vamos falar aqui aí, 5%, sei lá, dos usuários. Poco X3 Pro teve problema de tela verde, eu não tive, Poco F3 teve problema de tela verde, eu não tive, eu só tive problema dessa tela realmente escurecendo, e do sensor de proximidade. Ó, vamos ver agora. Reiniciei o celular. E não tá funcionando. Tava funcionando, galera, eu vim mostrar aqui pra vocês, mas eu vou forçar ali com o fone de ouvido, microfone, vou fazer ele funcionar, só pra vocês verem que realmente ele funciona, só que aleatoriamente. Então você vai ficar na mão, ou não, depende. Galera, e se liga, ó, funcionando o meu áudio aqui, no Redmi Note 10. Tá funcionando, né? Do nada, do nada, ele para de funcionar. E depois, pra voltar é só por Jesus. Então ele não tá com defeito, tá funcionando tanto esse alto-falante quanto esse alto-falante, mas do nada ele para de funcionar e só Jesus que vai fazer ele voltar a funcionar. Geralmente, eu fico plugando e desplugando aqui um fone de ouvido, e aí ele volta a funcionar. Com certeza tá relacionado algum sensor, eu vou testar alguns aplicativos de calibração, e aí também tá de vez em quando crashando a câmera. Olha aí, olha aí, erro na câmera, não é possível conectar-se à câmera. E até então ele tava funcionando. E assim como o som, a câmera eventualmente funciona. E com o Gcam, ela sempre funciona. Mas tá dando isso, ó. Crashando a câmera. Esse aqui é o Redmi Note 10, e ele funcionava tudo normal, até vir a última atualização. Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual a versão do software que ele tá. 12.0. 12.0.10 global. Ele ainda não chegou a 12.5, e mesmo assim, eu tô com esses problemas. A atualização dele é de 1 do 5, eu não tinha atualizado ainda, né? Quando eu atualizei, deu esse problema. Eu tô tentando aí resolver já faz alguns dias, ó. Não tem nenhuma atualização disponível, foi a última que saiu pra ele. A 12.5 deve resolver estes problemas. Por enquanto eu tenho que usar a Gcam, e também não tô conseguindo usar tranquilamente o meu celular. Mais um bug aí, né? Com a nova MIUI, dessa vez o Note 10. E se liga aí, ó. Vamos voltar lá no som, vocês vão ver. Do nada, eu não sei, não deve tá funcionando mais. Ó. Mesmo volume que tava antes. Não tem nada conectado, né, ó. Tá tudo ativado, mas não tem nada conectado. Bluetooth, tem um simbolozinho ali, porque ele tá conectado. Tá ligado, mas não tem nada conectado aqui no meu som, né? Tem uma caixa de som salva, porque é o único jeito de ouvir quando tá bugado, né? Se eu ligar na caixa de som, funciona na hora. Se eu colocar o cone de ouvido e depois desplugar, eventualmente volta a funcionar. Mas é assim que tá o Redmi Note 10 hoje, com essa atualização. Eu tive que pegar de volta do meu amigo, pra não gerar nenhum desconforto, né? Vou tentar resolver aqui. Eu sou o José Júnior, me conte aí, bugs que vocês têm com o Xiaomi de vocês. Se eu ainda não é inscrito, consegue se inscrever, deixa o like. Eu espero você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!